E aí, negada, beleza? Aqui é o Silent e mais um vídeo pra série de moda Iron Man, né? Bom, já vou falando aqui que eu demorei pra postar esse, porque eu tô meio viciado em um desenho aí, daí por isso não tô jogando muito runescape, além de que eu tô treinando pra um campeonato de LOL que vai ter na minha escola, então, paciência, né? Não tô jogando muito rune mesmo. Bom, começando aí o vídeo, fui pra WC pra pegar 45, aí você pensa, ah, vai ser fácil, 45, uma horinha ali, você pega, mas não, na Iron Man não tem essa de você ir no MG e comprar o machado, né? Então, fui até o 45 com esse machado de aço, lerdo pra caralho, e demorou uma tarde inteira, o que é demorar uma hora. Depois de pegar o 45 de WC, o que eu fiz? Depois do 45 de WC, vocês viram que deu uma cortada no áudio, porque eu tô tendo que parar isso pra editar no meio do áudio, porque eu tinha esquecido de falar quando eu tava gravando, é complicado, enfim. Eu fiz a emissão aí, para ir em perigo, vocês estão vendo aí na tela, tava passando pra comentar isso que eu tinha esquecido de falar quando eu fui gravar o áudio. É isso aí, continua. Aliás, pra que que eu queria pegar esse 45? Eu queria pegar esse 45 de WC pra conseguir uma varinha boa, né? Que com 45 de WC você pode cortar essa árvore oca, aí em canifes, e essa árvore ela dá esse item, que vocês estão vendo aí na minha mochila, tipo uma lenha, né? Você consegue 5 desses itens, e com 5 desses itens e mais algumas moedas, você pode fazer a varinha e o árvore de tronco, era isso que eu queria. São duas armas de magia de nível 40 dupla empunhadura, então é bem bom, né? Vai dar uma ajudinha aí pra upar. Peguei os 5 desses itens que eu fiz, levei pro mago que vocês estão vendo aí. Ele fica no segundo andar das torres dos magos, e se você me pedir o nome agora, não vou saber. Mas dá uma olhada ali no vídeo, que provavelmente tu vai conseguir identificar qual o mago que é, né? Você dá aí os itens e mais algumas moedas pra ele, ele transforma pra você na varinha e no árvore de tronco. Já tava melhorando, né? E eu pensei, ah, pegar isso daqui e vou testar. O que eu fiz? Fui ali no Vanaka, enfiantei isso e peguei uma task de Slay. O cara me mandou matar crocodilos, né? Beleza, é uma task fácil, tranquila, até bem de boa. Chatinha que fica lá no deserto, né? Então tem que andar bastante até lá. Daí, foi nesse ponto aí que eu decidi. Não dá mesmo, mesmo que eu me mate lá, Ah, eu vou ir dungeon pra pegar o caótico de uma vez. Ficar correndo atrás de essas outras armas aí não compensa. O melhor é ter o caótico mesmo. Então fui lá dungeon, sofrido pra caralho. Campeiei uns 4 e 5 dias lá. Complicado, complicado, né? Beleza, então depois de uns 4 e 5 dias acampando dungeon. Tcharam! 80 de dungeon, né? Ali pensando em suicídio, mas tamo indo, né? Pelo menos o caótico tá na mão. Aí beleza, né? A gente pega 80 de dungeon, mas e a mage tá como? Lá no cocô, né? Então bora, pá uma magia. Aí a gente pode usar esse caótico staff. O que que eu fiz? Peguei a minha varinha, meu orb de tronco. Fui lá nos guerreiros de gelo. O pá até os 60. E mano, uma coisa que eu descobri é que na Iron Man pra ficar catando runa, né? Não é legal, óbvio. Complicado. Você tem que ir lá. Aí o carinha só vende 300 runas. Aí é uma merda. Aí é um... Complicado. Complicado. Aí você tem que gastar o seu dinheirinho pra comprar ali umas meras 300 runas, né? Mas beleza. Chegando no nível 60 de magia, já tinha um cajado melhor. Que eu pude usar, né? Aí vai lá eu pegar comida pra ir na Arena dos Magos da Terra Selvagem. Lá é tipo um minigame. Você tem que matar o Cullodion. Que é esse cara aí que vocês estão vendo eu matar. Depois que você mata ele, você tem acesso a uma das melhores capas de magia do jogo. E é um cajado. Ambos, né? O cajado e a capa. Você pode escolher de Gutix, Saradomin ou Zamorak. Aí, entre esses três, eu escolhi o de Gutix por causa do especial do cajado. Mas a capa eu pretendo mudar futuramente pra Zamorak. Pra eu poder ir lá na Guerra dos Deuses. Entendeu? Quem sabe... Quem sabe pra que eu vou precisar dessa capa sabe. Quem não sabe, eu explico melhor quando eu for lá, né? Bom, o vídeo foi esse, né? Curtinho mesmo. Apesar de que teve bastante progresso. Tipo, sei lá. Uns cinco dias de up foram cortados por causa da dungeon, né? Mas a duração do vídeo ficou curta mesmo. Ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Bom, deixa o seu like aí se gostou. Ah, sei lá. Valeu aí por ter assistido. Falou.